Olá, alunos e alunas do curso de teatro da Universidade de Brasília. Eu sou professora Wilza, tenho acompanhado vocês na disciplina de estratégia de ensino e aprendizagem à distância e nesta aula, vídeo de hoje, vou tratar de um tema que afeta diretamente a vida de todos os estudantes tanto aqueles que estão no ensino presencial quanto os que estudam à distância. É uma questão que nós chamamos, colocamos sempre numa posição central que se refere à evasão dos alunos. A evasão hoje é vista de uma forma mais ampla, no qual nós trazemos também a concepção de persistência. Porque se por um lado temos alunos com dificuldade de concluir os estudos, temos também alunos que mesmo diante de uma série de adversidades e condições pouco propícias, eles persistem, eles não jogam a toalha, eles têm por meta concluir os seus estudos. Então nós vamos estudar um pouco, na perspectiva da psicologia, como nós explicamos este fenômeno, que é o fenômeno da evasão e o fenômeno da persistência. Eu acredito que esta apresentação vai ajudá-los a se orientar um pouco em relação aos seus próprios estudos, a perguntar o que eu posso utilizar, que recursos eu posso buscar para que eu tenha uma motivação alta, um sentido de relevância no meu curso, foco nos estudos, para que eu consiga planejar bem o meu curso. Vou trazer para vocês um conjunto multifatorial e multidimensional de elementos que ocasionam a evasão e elementos que fortalecem a persistência. Vamos lá, então? Então, iniciando a discussão teórica e prática também, que eu vou trazer várias aplicações para vocês, nós temos esta primeira tela, que no ensino presencial, ela caracteriza uma sala, um auditório vazio. E nós nos perguntamos onde estão os alunos, tem poucos alunos aqui, e a maior parte do auditório está vazia. No ensino à distância, como nós percebemos a ausência ou a pouco participação dos nossos alunos? Aqui, por exemplo, é um fórum que eu abri numa disciplina, onde eu solicito aos meus alunos que façam uma discussão sobre a questão do uso e da dependência em relação à internet. Eu disponibilizei um texto, um texto teórico, que vai tratar desta questão, e abri com uma pergunta. Quais são os perigos e riscos que as pessoas expressam um comportamento de dependência da internet? O que elas podem sofrer com isso? Você conhece pessoas que têm esse comportamento? O que você recomendaria a eles? Você próprio tem esse comportamento? Como isso lhe preocupa? Uma questão problematizadora de um fórum, sem participação dos alunos. Não era uma atividade avaliativa e os alunos não foram a esse fórum participar. A maior questão que temos colocado quando vamos estudar evasão e persistência, ela está relacionada a como os alunos organizam as suas atividades diárias e o quanto de tempo que eles têm disponível para os estudos à distância. O censo da Abraed, que é a nossa Associação Brasileira de Educação à Distância no Brasil, de 2008, atesta que, entre os alunos que abandonam os cursos à distância, 85% fazem logo no início, e 91% não chegam nem à metade. Há, então, uma ênfase, nós sabemos e percebemos aqui na UNB e em outras universidades, há uma ênfase de evasão de alunos que desistem do curso logo no primeiro e segundo semestre. Esse valor pode chegar até a 20% de evasão, infelizmente. E também a outra questão que a Abraed aponta e que está também na literatura é a dificuldade de administrar o tempo. O tempo é um tempo relativo porque, como o espaço e o local de aprendizagem, eles estão, o tempo, o local de aprendizagem, eles estão totalmente na autonomia do aluno, essa flexibilidade para algumas pessoas que não têm o rigor de estipular horários e locais de estudo, elas podem se perder nessa flexibilidade. Então, algo que é uma característica importante do ensino à distância e necessária, a flexibilização do tempo de estudo, pode ser, para alguns alunos, um grande calcanhar de Aquiles, quando eles não sabem administrar bem o tempo. E, por isso, também estamos com um fórum aberto, vamos abrir na semana que vem, sobre planejamento e administração do tempo. Temos algumas questões para vocês, que já começam aí, espero que já comecem a se perguntar, como eu me vejo no processo, quanto de esforço que eu tenho colocado para vencer as minhas dificuldades, entendendo que a conclusão do curso é uma meta do adulto, o adulto entra no curso, não é à toa, ele não está entrando para adquirir simplesmente mais um diploma, ele entra com um objetivo determinado, muitas vezes de ter um progresso na carreira, outras vezes de mudar de carreira, mas de alguma forma de fazer um upgrade no seu desenvolvimento intelectual, social e, principalmente, em sua carreira profissional. Então, aqui nós vamos fazer algumas perguntas a vocês. Vocês percebem que a UNB tem realizado algumas estratégias que ajudem a minimizar a evasão no ensino superior? Ou não? O que vocês acham? Pensem sobre isso. Aqui também é interessante, eu coloquei uma imagem que eu peguei aqui do próprio site da UNB, que é o nosso campus, o nosso campus é muito verde, as pessoas que já vieram aqui têm essa oportunidade de conhecer, e aqui eu começo a transformar alguns desses estudantes em estudantes com imagem sem preenchimento. Para a gente pensar nisso, o que é esse percurso, um longo percurso de quatro anos de estudo, de engajamento intelectual, social, afetivo, e o quanto que, às vezes, alguns colegas a gente vai percebendo que estão ficando um pouco para trás. O que nós fazemos para minimizar isso? A universidade. A UNB acompanha de forma específica aqueles estudantes que estão em situação de risco, vocês percebem que há algum tipo de acompanhamento. Que acompanhamento é este? Vocês conversam essas questões entre si, quando vocês percebem que tem um colega que está tendendo a se desligar, o próprio grupo também faz um movimento, não só esperando que a instituição faça, mas de acolher melhor este aluno para que ele não se desligue? Interessante essa pergunta. E aí eu coloco esta última questão. Quais são os mecanismos, quais são as estratégias que você, aluno do ensino à distância, poderia utilizar para você sentir que esse esforço que você faz, ele é importante para você, ele está sendo reconhecido e você está sendo gratificado por isso. O que você pode fazer para aumentar o seu esforço, aumentar a sua persistência e para você ter sempre como meta a conclusão do seu curso? São algumas perguntas de reflexão para a gente entrar na problematização do que é evasão e persistência. Para a Lee Choi, são dois pesquisadores na área, pesquisadores internacionais, eles sempre apontam que a alta taxa de evasão em cursos à distância, ela é realmente uma grande preocupação para gestores, coordenadores, professores e para os próprios alunos. Há na literatura uma confirmação de que a evasão em cursos online, cursos à distância, ela é superior aos cursos presenciais, chegando até 30%, 40% de taxa superior ao presencial. Então, realmente, nós falamos que a questão da evasão e a questão da persistência são questões centrais e a evasão, principalmente, é o calcanhar de Aquiles da educação à distância. Se nós pensarmos o que diferencia um aluno que está estudando presencialmente num campus, que a gente chama o campus concreto e tijolo, o argamassa e tijolo, se pensarmos no perfil desse aluno, como o sistema está organizado e estruturado para ele, em termos das suas aulas, das orientações que recebe, dos momentos que ele tem de socialização com seus colegas, seus professores, e se nós pensarmos, para o outro lado, o que o aluno do ensino à distância vive? Como é a organização dos estudos para o aluno do ensino à distância? Vamos encontrar diferenças muito fortes e que podem, em parte, justificar e explicar melhor por que a evasão é maior no ensino à distância. Vejamos aqui, por exemplo, essa imagem que traz um retrato da vida de um estudante online. Ele está conversando com seus colegas via fórum ou num chat. Ele tem momentos que ele está com material didático, que pode estar um material de vídeo, pode ser algum conteúdo programático da televisão, se tivermos rádio, pode ser uma rádio, que está transmitindo também um conteúdo didático, ele pode estar usando o seu smartphone, o seu telefone para receber, para acessar mensagens do seu ambiente virtual. É um estudante que está conectado numa grande rede, os seus colegas estão distribuídos em vários pontos do Brasil, no nosso caso, que nós atendemos somente estudantes no Brasil. Então, é um aluno que tem um espaço, uma arquitetura de aprendizagem totalmente diferenciada do ensino presencial. O outro aspecto que também é interessante, e que os autores vão nos chamar a atenção, é que, para o ensino à distância, qual é o público-alvo, qual é o perfil do aluno que procura essa modalidade de ensino? Nós sabemos, e isso também é resultado de estudos internacionais, que a maioria dos estudantes que procuram o ensino superior, são estudantes adultos. Nós até tratamos como um estudante não tradicional. Ele não é aquele estudante que saiu do ensino médio, fez o seu concurso, fez o seu vestibular e ingressou na universidade. Ele é um estudante que terminou o ensino médio, ele pode ter feito um supletivo, não importa, mas ele termina, ele vai para o mercado de trabalho, vai trabalhar, e, num dado momento, ele percebe a importância dele retornar, vamos dizer, metaforicamente, ao banco da escola, e retomar o seu desenvolvimento psicológico, intelectual, o seu progresso em termos profissionais. Então, é estudante que, por si, tem demandas muito diferenciadas. Se vocês observarem o grupo de estudantes que nós compomos no sistema UAB, no ensino à distância e na UNB, vocês variam na faixa etária de 24 a 35 anos. A maioria de vocês estão engajados no mercado de trabalho, alguns trabalham 8 horas, alguns trabalham 12 horas, 3 turnos. Grande parte é casado ou tem um relacionamento sério, filhos, tem família, tem grupos sociais que nos demandam uma série de funções, temos que ir funcionalmente, um bar, tomar cerveja com os amigos no sábado e domingo, quando tem um fórum para fechar, quando tem uma atividade online para ser postada. Então, é um sujeito, esse sujeito do curso à distância, é um sujeito diferenciado. Por si, ele agrega um conjunto de variedades que não estão no ensino presencial. Outra questão que nós vimos é que a organização, a arquitetura pedagógica, didática, de um ensino online, de uma educação online, ela é muito diferente. Pessoas organizadas em grupos, numa plataforma virtual, tempos e espaços de aprendizagem flexíveis e adequáveis às demandas e necessidades de cada um de vocês. Isso tudo já torna o estudante do ensino online um estudante muito, muito específico. Quando nós falamos das especificidades da EAD, o próprio perfil do nosso aluno é muito específico. Nesse sentido, nós sabemos o quê? Que a escolha de um curso para alguém que já vem com definição dos seus interesses, suas áreas de interesse, as suas áreas que gostaria de atuar, de trabalho, ela é muito diferente do aluno do presencial. Hoje, mesmo na sala de aula presencial, eu perguntei aos meus alunos, quem aqui já teve vontade de evadir do curso? Quem já teve vontade de jogar a toalha e deixar esse curso? Cinco pessoas levantaram a mão. E a maioria das respostas me explicam que estes alunos entraram com 16, 17 anos na universidade e eles fizeram uma opção, alguns pelo curso que foi mais fácil ser aprovado, e outros fizeram uma opção para testar, porque eles não tinham clareza das suas escolhas e qual é a sua orientação profissional. E eles percebem num dado momento do curso, depois de um ano e meio, dois anos, até três anos, que não é bem o que eu queria. Essa característica não é uma característica do ensino online. O estudante do ensino online, ele já vem com um foco, ele é mais adulto, ele tem uma maturidade psicológica superior, do ponto de vista das suas escolhas, das suas áreas de seu interesse, e das coisas que ele quer concretizar em sua vida, que está no seu plano de vida. Então isso torna a questão bastante diferente. Eu estou enfatizando muito a questão evasão e persistência. Vou continuar trabalhando nessas duas pontas. Entendendo o quê? Que são duas faces da mesma moeda. Porque se eu tenho fatores que levam à evasão, se eu trabalhar esses fatores que levam à evasão, de forma positivamente, eu vou aumentar a persistência. Por isso que nós vamos dizer que são duas faces da mesma moeda. Evasão e persistência. E eu vou trazer para vocês um pouco agora, da teoria da persistência na aprendizagem. É um campo teórico da área da psicologia escolar, psicologia do desenvolvimento humano, e que ela vai explicar que o estado de persistência é um estado psicológico em que os alunos desejam continuar participando das suas atividades de estudo, dos seus programas. Eles querem participar desses processos porque eles têm como objetivo concluir o curso. Eles buscam atingir as metas a cada semestre, as metas educacionais, porque eles têm interesse em um diploma, num processo de certificação. Portanto, a persistência é uma vontade do sujeito de continuar a aprendizagem atual. E o estudo da persistência corresponde ao período em que o adulto participa da sala de aula. Resumidamente, nós poderíamos dizer que a persistência representa um esforço psicológico, ele é atitudinal, mas também é comportamental, de uma resposta que eu dou ao curso. É um processo psicológico ativo no qual os estudantes tomam o controle, eles assumem o controle da sua situação de aprendizagem, da sua situação acadêmica. Neles buscam adquirir novas habilidades e dar continuidade aos estudos, sempre no sentido de sentir que estão agregando desenvolvimento psicológico à sua característica, ao seu ser, à formação do seu eu. Portanto, é uma variável educacional muito importante e que é a variável que vai determinar o sucesso ou o fracasso do estudante. Alunos que persistem são os alunos que, em geral, apresentam maiores índices de satisfação em relação ao curso, são alunos que apresentam um conjunto de esforço para se manter no curso, apesar, como eu falei inicialmente, das adversidades e, às vezes, das condições não tão adequadas que um curso oferece. Aqui, comparando o que é persistência, o que é vazão, o que é o aluno persistente e o aluno que não persiste. Para vocês terem uma ideia, a persistência, portanto, é a habilidade de completar o curso apesar dos obstáculos que qualquer situação de aprendizagem nos impõe. Por exemplo, não estou falando de coisas distantes de nós. A leitura e a interpretação de texto, que é um tema que eu também trabalho em pesquisa com estratégia de compreensão leitora, os alunos que são bons leitores, que são leitores competentes, eles têm uma rapidez maior nos estudos, principalmente na leitura de textos acadêmicos mais pesados, com conceitos mais abstratos. Eles conseguem interagir com esse texto, com esse leitor, extrair conhecimento e aprendizagem. Eles conseguem vencer os obstáculos de uma carga grande, um volume grande de leitura e conseguem fazer sua síntese. O aluno que tem dificuldade, que enfrenta a dificuldade do grande quantidade de volume de textos que tem na disciplina e que não tem essa estratégia, essa competência, ele vai sentindo diminuto, ele vai sentindo que ele está perdendo elementos importantes da compreensão daquela área para a construção de conhecimento. Isso pode se tornar um fator de evasão ao longo da vida acadêmica deste aluno. Então, a evasão é o oposto da persistência. A evasão, eu digo, é deixar o curso, é abandonar. Para mim, a evasão, em termos figurativos, seria jogar a toalha. É quando, diante de tantas circunstâncias, eu não me sinto mais capaz, competente ou com condições de continuar o curso. O aluno persistente é o que conclui, ele é, sim, sinônimo de sucesso, ele também representa o sucesso do curso, o número de concluintes é um indicador de sucesso na aprendizagem online. Infelizmente, o não persistente, o aluno que abandona, o aluno não concluinte, e a universidade, enquanto um sistema educativo, ela convive com essas taxas, e sempre que as taxas são alarmantes, nós nos colocamos também em operação. O que fazer para reduzir esse número de não persistente? Aqui nós temos uma... Eu vou passar essas transparências aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Eu gostaria só de dizer a vocês que os estudos sobre evasão, eles ganham uma dimensão maior, na década de 60. Nos anos 60, principalmente na sociedade norte-americana, é onde aparecem os principais autores de textos didáticos, de pesquisas, desculpem, na área sobre evasão. Naquele momento, a evasão tinha muito uma... Ela tinha um foco na questão do aluno, que estava em transição, saindo do ensino básico, da escola básica, para o ensino superior, e como são ambientes muito diversos, o ensino... A escola básica, ela se organiza de uma forma muito diferenciada, ela é muito mais ordenada, ela é muito mais normativa, do que a entrada para a faculdade ou para a universidade, que abre-se espaços diferentes de aprendizagem, e uma forma de organização não tão normativa. Então, nesse período de transição, a gente chama transição do ensino médio para o ensino superior, é que há muito o que estudar. Quais são os fatores que interferem na adaptação, na integração social e acadêmica desse aluno na universidade, e como fazer essa transição de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Então, na década de 60, se estudou muito esse primeiro nicho, esse primeiro contexto que eu me refiro de pesquisa, e nesta época, a culpa do fracasso era sempre a do aluno. Se o aluno evadia nos anos 60, os estudos alegavam que este aluno chegou aqui sem um determinado conjunto de habilidades e competências. Se ele não tem essas habilidades e competências, ele não suporta, ele não tem a contrapartida que são os recursos e as estratégias para vencer e permanecer. Então, era uma época nos anos 60 em que a culpa do fracasso escolar era depositada na própria vítima, que é o aluno. Nós superamos isso em muito. Na década de 70, as pesquisas começam a olhar para o ambiente das organizações escolares. Então, tem um contexto que é ambiental. Em 70, 80, começam-se a estudar os fatores da cultura, da instituição, que também são fatores que vão influenciar para a decisão de sair. E atualmente, no século XXI, o ensino superior online, ele ganha uma dimensão muito apoiada em ambientes virtuais, em plataformas virtuais, e que nós vamos estudar o fenômeno da participação e da conclusão como um ato permanente de entrada, de acesso a cada um dos recursos e a sequência didática que é proposta no curso. Então, vocês observam como que o foco sobre o objeto de estudo da evasão vai sendo modificado. Se antes o foco era o próprio aluno que não detinha competências e habilidades para estar naquele nível educacional, este foco vai sendo modificado, transformado, até chegarmos no século XXI. entendemos que nos ambientes virtuais de aprendizagem, na forma de organização de um curso online, há um conjunto de variáveis que nós podemos atuar, nós, instituição universitária, corpo docente, os órgãos colegiados, coordenações de curso, podemos atuar para melhorar a relação aluno-curso, essa relação de um curso significativo, de um conteúdo de qualidade. e com isso nós podemos pensar que uma taxa ideal, se a gente pensar qual é a fórmula ideal entre persistência e evasão, claro que a gente vai sempre querer uma fórmula em que o curso apresenta alto índice de persistência dos alunos e baixo índice de evasão. Nisso é que a gente trabalha. Temos uma autora, a Park, que estuda evasão e ela problematiza um pouco a evasão no curso superior alegando o seguinte, se no curso superior os alunos são adultos, têm definições sobre o que esperam em termos de sua aprendizagem, de seu desenvolvimento profissional e vislumbram o que querem em termos de mercado de trabalho, se eles têm esse perfil psicológico, essa maturidade psicológica, será que a evasão ela é um índice negativo? Porque ela vai dizer se são pessoas adultas e percebem de início que o curso não lhe agrega valor, a desistência, o abandono, é um fator justificável para o adulto. Então ela questiona isso, alegando que uma menor persistência e uma maior evasão podem ser vistos como aspectos positivos neste ambiente de lidarmos com alunos adultos não tradicionais. Os principais teóricos, eu vou trazer alguns, vou trazer alguns modelos aqui de tinto e camber, depois do modelo de Hovai, e depois vou trazer um modelo que nós estamos também desenvolvendo, eles vão dizer o seguinte, os aspectos, quando eles introduzem um modelo para explicar a evasão em cursos online, eles vão nos trazer essa perspectiva. A evasão é causada por duas grandes falhas. e esse é bom que é um modelo sintético que dá para vocês se verem no processo, vocês enquanto estudantes do ensino online. Ainda, as falhas, quando há uma dificuldade ou uma integração mal sucedida em termos sociais. é o aluno que não consegue se sentir com a identidade daquela universidade. Ele não consegue se sentir parte daquele grupo social. Ele se sente como um patinho feio, ele se sente como alguém distante daquelas práticas sociais, daquelas práticas culturais. Ele não consegue adquirir durante o curso a identidade do curso, a identidade do grupo social. Então, é como se o elemento integração social, que é o sentimento de pertencer a uma comunidade, a um grupo social, ele não tivesse sido operado. Então, o sujeito, ele está no ambiente, mas o tempo todo ele está se questionando, questionando os valores e as práticas, as crenças daquele grupo. ele não consegue se perceber como um elemento ativo que co-constrói essa relação, que participa, que modifica o ambiente. A integração acadêmica é exatamente a possibilidade do aluno se perceber dentro de um sistema que tem normas, que tem regimentos, que tem regras, que tem um sistema de avaliação a ser cumprido. e ele adere a esse sistema. Ele sente que esses sistemas são compatíveis com suas crenças, com a sua forma de compreender o que é um bom curso superior à distância. Então, há uma compatibilidade dos interesses dele com a forma como a organização, instituição, universidade, se organiza e oferece os cursos com as suas regras. Os alunos que não conseguem absorver essas regras ou que para eles essas regras são muito conflitivas, eles contestam o sistema de avaliação, o sistema de registro de presença, eles contestam o sistema em geral, eles vão se sentindo novamente, eu digo, pouco participativos nessa universidade. Então, para a Kember, eles vão apresentar este modelo da integração social e da integração acadêmica como fortes elementos para a permanência do aluno, como fortes elementos para a decisão de persistir. É claro que, quando o aluno entra na universidade, e ele vai passar por uma série, um conjunto de mudanças na sua forma tanto de ver o mundo, de interpretar, na sua forma de construir conceitos, porque a universidade ela entra na vida do sujeito, esse sujeito epistêmico, esse sujeito do conhecimento, modificando a sua forma de pensar, de interpretar o mundo, porque é a entrada do conhecimento científico, em determinadas áreas do conhecimento. Portanto, o aluno já chega na universidade com um conjunto de características. Nós vamos aqui neste círculo entender que todos nós chegamos já à instituição com um conjunto de atributos. São nossas competências, nossas habilidades, já sabemos fazer coisas, não sabemos fazer outras coisas, mas já sabemos fazer essas. e principalmente nós temos uma história de aprendizagem social que nós acumulamos ao longo de nossas vidas. Cada um de nós, vocês, faz uma autoanálise de como é o seu desempenho, o seu rendimento, como é a sua relação com o estudo, como é a sua relação com a aprendizagem. Nós sabemos os pontos que falhamos, sabemos os pontos, os aspectos que temos facilidade de aprender. Nós o tempo todo também balizamos e tentamos nos identificar em termos de competências e habilidades já prontas ou em construção e o que nós precisamos de adquirir. Esse conjunto de atribuições são atribuições de entrada, que são importantes também para a integração social e acadêmica destes alunos. Agora, há um conjunto de atribuições externas que vão interferir na vida deste aluno, que são as atribuições da família, do trabalho, às vezes uma crise na família, uma crise na sua vida pode ser muito determinante para gerar uma incompatibilidade com a universidade, com os horários, com os ritmos de estudo que a universidade exige. Todo tipo de incompatibilidade, aqui nós vamos falar da incompatibilidade acadêmica, ela pode gerar na balança uma relação de custo-benefício no qual o aluno vai tomar a decisão de ficar ou sair. Há um elemento que também, nos estudos, é um fator muito interessante e muito forte que nos leva a permanecer ou não ou ter esta incerteza, que é o nosso rendimento acadêmico. Essa sigla GPA, Grade Performance Academic, que, traduzindo para o português, é o nosso nível de rendimento acadêmico. Na UNB, nós temos o IRA, que são nossas notas, nossas menções, que passam por uma fórmula e geram um índice de rendimento. Esse índice de rendimento para nós, também ele se traduz por decisão de ficar ou não. Alunos que têm um baixo IRA vivem se perguntando o que eu estou fazendo nesse curso, eu devo ficar, esse curso é compatível com as minhas exigências, com as minhas habilidades e competências ou não. Então, nesse modelo, nós já vemos algumas explicações para o que leva à evasão e à persistência. O modelo de Hovai é um outro teórico, um modelo que ele apresenta num texto em 2003, onde ele tenta fazer uma composição de vários outros teóricos sobre o assunto e ele vai nos chamar a atenção para algumas variáveis. Como eu falei já no modelo do Kember, ele traz as variáveis que são prévias à admissão, que são as características do indivíduo, inclusive sócio-demográficas também, idade, gênero, sexo, etnia, são variáveis importantes do indivíduo, assim como as suas competências e habilidades que ele já chega no curso com algumas disposições, algumas coisas prontas e outras em andamento para serem amadurecidas. As variáveis pós-admissionais, elas têm a ver com um conjunto de fatores externos, como eu falei, que também podem nos levar, levar o aluno à distância a se desligar do curso, como questões financeiras, quantidade de horas de trabalho, a falta de incentivo, nós vamos ver no estudo que nós fizemos, a falta de reconhecimento da família, a falta de reconhecimento no trabalho, do esforço que eu estou fazendo em estudar à distância, se não há um reconhecimento social e estar nesse curso pode ser, pode se tornar algo um pouco mais frágil, assim como os fatores internos que dizem respeito ao que a instituição pode fazer, como ela pode tratar os estudantes para levá-los a uma boa integração acadêmica e integração social, por exemplo, estimulando que eles tenham uma alta autoestima, tendo boas relações interpessoais, favorecendo as relações entre estudantes, estudantes, tutores, tutores, professores, com coordenador de curso, esse estabelecimento de boas relações pessoais é fundamental para a nossa integração social ao ambiente acadêmico, levando os alunos a discutirem hábitos de estudo, planejar os estudos, orientando os alunos, chamando a atenção para a importância das altas taxas, às vezes, de absenteísmo, porque o aluno não se dá conta, mas ele começa a faltar e eu sempre, é fácil justificar a ausência, né, gente? É o ônibus que atrasou, no caso do ensino à distância, aí o ônibus que atrasou, no caso do encontro presencial, mas o notebook que quebrou, que foi para o conceito, que não voltou, a internet que caiu, né, então sempre são muitos os mecanismos que nos levam a ter uma justificativa, né, mas a falta, a falta de participação nos ambientes online, ela ao longo de um determinado período, elas acumulam ausências, ausência de interação, ausência de acesso àquela informação, isso pode gerar esse sentimento de que eu não estou preparado para continuar nesse curso. O modelo, este modelo do Rovai, de 2003, ele vai depois concretizá-lo nesses quadrantes, né, ele vai falar das questões de entrada antes da admissão, como eu falei, características do indivíduo, aqui características sociodemográficas, habilidades do estudante, desde o letramento digital, dos estudantes saber administrar o tempo, dominar a leitura e a escrita, saber interagir no computador, são coisas que ele já chega ou não na universidade, dominando aqui em termos de habilidade. Nos fatores internos, aqui, tudo que a universidade pode fazer para assegurar a esse estudante uma qualidade no curso e uma motivação para que ele permaneça, tem uma série de questões aqui que podem ser trabalhadas, né, que vai desde criar comunidades de aprendizagem, observar as necessidades do estudante, tentar explicitar as regras, o currículo que está no programa dele, para ele entender a relevância dele estar estudando determinados conteúdos ou não, o estudante, às vezes, ele questiona coisas muito específicas, mas por que essa disciplina? Nessa disciplina vai contribuir de que forma? quando o curso prepara o aluno, contextualiza, né, aquele conteúdo, aquele conhecimento, olha, isso é importante porque te agrega conhecimento nisso e nisso da sua formação, isso traz o aluno um outro sentido e significado de estar naquela disciplina, naquele curso. Estudos são fatores importantes, que isso aqui estaria no domínio da universidade, né, um professor que trabalha entendendo que meus alunos têm diferentes estilos de aprendizagem, então eu tenho que trabalhar para o aluno que é mais auditivo, para o aluno que é mais visual, eu tenho que usar estratégias diferenciadas, eu tenho que usar o texto, mas o vídeo também, a atividade prática, para que eu envolva todo o meu conjunto de alunos na construção do conhecimento, né, que não fique só alguns muito motivados e os outros olhando para aquele conteúdo sem conseguir acompanhar o ritmo, né, então atender a diferentes estilos de aprendizagem e ter diferentes estilos de ensino. Aqui são os fatores, como eu falei, fatores externos que não estão no controle da instituição da universidade, mas que vão afetar a vida dos estudantes, né, todo tipo de crise, toda falta de encorajamento, oportunidades que às vezes o aluno tem de transferir para um outro trabalho que vai exigir mais dele, uma dedicação maior e que ele não se vê, né, com a possibilidade de articular as horas de ensino do curso à distância com o seu trabalho, então uma série de elementos que vão levar à decisão de persistir ou de evadir, tá? Todas as pesquisas sobre evasão, elas vão abordar, elas têm várias óticas, né, às vezes a pesquisa é no foco do estudante, né, são questionários, né, são inventários de interesse, de satisfação, de grau de satisfação, do quanto o estudante percebe a relevância do curso, da qualidade, sobre a qualidade do curso, muitas vezes o foco é sobre o estudante, a nota dele, o rendimento dele, para partir do estudante eu explicar o fenômeno da evasão. Algumas vezes nós focamos mais na instituição, né, olhando a qualidade do curso, avaliando a qualidade do material didático, a qualidade das relações, a qualidade do AVA, para poder também explicar o fenômeno da evasão, né, e aí tanto administradores quanto do corpo docente têm interesses diferenciados em conhecer o fenômeno da evasão. O mais importante é vocês entenderem que a evasão, a decisão de sair de um curso, ela é um elemento multidimensional, né, nós não trabalhamos mais na oportunidade no século XXI, entendendo que a evasão, ela é culpa deste ou daquele ator, que seja um estudante, numa visão mais simplista, ou universidade, né, ele é um fator multidimensional, né, que ela tem relação com a forma como o ensino está organizado, com a clareza de objetivos, com as várias estratégias e possibilidades de aprendizagem, com o feedback que o professor dá ao aluno, com a relação próxima, com a questão da presença docente, a presença cognitiva e social, né, ela tem a ver com todo esse conjunto de que nós falamos do processo de ensino e aprendizagem, mas é claro que ela tem a ver com o aluno também, né, o aluno com seus atributos psicológicos, com as suas estratégias, o aluno com seu foco, sabendo administrar o tempo, o aluno que sabe buscar o que é mais relevante para ele, o aluno que sabe fazer um bom planejamento de estudo, aquele aluno que é resiliente, né, que usa da resiliência, ele usa da estratégia, ele, às vezes, ele passa por um processo de dificuldade, ele vai mal numa prova, ele recebe um feedback ruim dos colegas ou do próprio professor e tutor, mas ele olha para si, para os seus recursos e as ferramentas que ele detém e fala, não, eu tenho condição de vencer isso, essa nota ruim, essa reprovação nessa disciplina não serão elementos que me levem à desistência. E ele reage, né, a resiliência e essa capacidade que algumas pessoas têm mais que outras de reagir, mesmo tendo vivido uma situação de trauma, uma situação de conflito, uma situação de muita insatisfação, né, há outros alunos que têm uma habilidade enorme, né, de concentrar, de ter foco, né, e o foco não é só nas atividades que são demandadas a mim, mas o foco é um foco interno também, que é o que a gente vai chamar de locus de controle externo e interno. O locus de controle é a minha capacidade de controlar tanto o meu ritmo de aprendizagem, né, o que eu sei, o que eu não sei, ter uma autoavaliação do meu grau de conhecimento, tá, e a partir daí investir força e energia em outros aspectos, né, então quem tem um locus de controle interno, internalizado, é o sujeito, é o estudante, né, é que organiza o seu estudo para obter sucesso, quando ele, esse sucesso não vem pelo reconhecimento de uma boa nota num trabalho, numa prova, ele revê as suas estratégias, ele replaneja, ele pensa o que eu fui mal, faz uma autoavaliação, busca um feedback direto do professor do que eu posso melhorar, e ele replaneja o seu universo interno para usar outras ferramentas e recursos para intervir nessa realidade e obter sucesso. O aluno que tem locus de controle externo é aquele aluno que olha para o ambiente, né, ele, o planejamento dele é plácido, é mais frágil, né, ele vai na medida do curso, ele vai recebendo algumas coisas, interagindo mais ativamente ou passivamente, e quando ele tem um baixo rendimento, um feedback negativo, ele olha para o ambiente e fala, ah, mas também o professor não era tão bom, ah, mas também esse material que ele me deu para ler não era, essa prova nem foi do assunto que ele tratou em aula, quer dizer, esse aluno é um aluno que ele coloca nos fatores externos, nos fatores ambientais, toda a responsabilidade do fracasso dele, né, é um aluno que não consegue se ver implicado no processo, né, ele não se vê como um sujeito ativo, que ele também é organizador dessas práticas, e se há um fracasso, ele também é um sujeito implicado nesse processo, então é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado a questão no viés da psicologia, da psicologia escolar, da psicologia da aprendizagem, essa perspectiva de entender que o fenômeno da evasão e persistência, ele está circunstanciado por um conjunto de variáveis que nós estamos estudando aqui, mas que ele tem muito, ele tem um foco e é muito energizado pela relação do estudante com o seu próprio processo de aprendizagem e com a instituição, tá? Então, tendo feito essa fala, eu vou só agora tentar concluir, né, para a gente já chegar ao final, tá? No estudo que eu fiz, né, junto com um grupo, né, que eu tive a oportunidade de conhecer num pós-doutorado, eu fiz um estudo de fatores das pesquisas internacionais, num período de 2007 a 2011, eu tentei levantar todas as pesquisas que trabalhavam com evasão em cursos superiores, evasão e persistência em cursos superiores online, né, eu fiz um apanhado do que esses estudos estavam investigando, tá? E eu vou apresentar agora para vocês, para vocês estudantes do ensino à distância, terem uma compreensão de como esse conjunto de fatores se organizam e podem influenciar a sua posição nesse curso, tá ok? Então, de novo, eu encontrei nos estudos, né, eu encontrei mais ou menos, foram 113 fatores que influenciam, desses fatores, ao resumi-los e agregá-los, são 57 fatores que eu vou passar um pouco rapidamente, que vão influenciar, que são objetos de pesquisa e que estão nos estudos internacionais, como fatores que influenciam e determinam a evasão e ou a persistência, ok? Então, nós temos desde a dimensão sócio-demográfica, né, que diz respeito, como eu falei, aos aspectos da idade, né, de gênero, de etnia, né, em que os estudos vão comparar, por exemplo, homens e mulheres, quem mais evade, né, se a idade é um fator determinante para a permanência, para a persistência, tá, se a etnia é a origem desse sujeito, também é um fator determinante. Esse conjunto de fatores, segundo essas pesquisas que eu revisei, esses estudos internacionais, eles são pouco significativos, ou seja, sozinho, o fator idade, o fator gênero, o fator etnia, não, esse, cada um desses fatores não representa um, uma razão efetiva para a evasão ou persistência. atrelado a outras questões, poderia, mas não sozinho, então, são fatores que são pesquisados, mas não tem significância. Aqui, habilidades e experiências anteriores, nós vamos ter o conjunto de experiências que essas pessoas têm, o rendimento que eles, a história do rendimento acadêmico escolar deles, as habilidades que eles já trazem para o ambiente quando eles vêm, se eles já dominam a internet, alguns chegam, já tem um nível muito alto, né, de domínio e uso da internet, são quase que pessoas que já estão no nível, inclusive, de programação, outros entram e dominam muito pouco o uso do computador e seus acessórios periféricos, né, então, aqui há uma distribuição diferenciada de experiência e habilidades que as pessoas trazem. Principalmente, o que está relacionado ao domínio do computador, o que a gente chama hoje, alfabetização digital, são fatores significativos. As pessoas que têm um domínio, é muito importante para o estudo online. Enquanto a partida, tem estudos que mostram que as pessoas que dominam excessivamente, que têm um domínio para além do necessário para um curso à distância, isto pode ser um fator de prejuízo nos estudos, né, quer dizer, a pessoa que é um usuário muito frequente e muito hábil, muito competente da internet, pode também se dispersar nas malhas da internet, nos seus programas e etc., e se perder em termos de horas dedicadas ao estudo. Aqui são os atributos do indivíduo e do ambiente que variam durante o curso. Então, aqui está, estão questões relacionadas à autoestima, à resiliência, à capacidade de imersão no processo de aprendizagem, o flow é a experiência, o flow é a palavra em inglês, que designa essa experiência que as pessoas têm quando elas estão jogando. Um jogo interativo, por exemplo, é um estado de imersão psicológico tão profundo que a pessoa não percebe a diferença entre ela, a máquina ou o jogo. É como se tudo estivesse integrado no ambiente. Esse estado de imersão que é o flow é o estado que nós gostaríamos que vocês estivessem quando entrassem no ambiente virtual, que vocês se enganassem, ajasse na atividade, na discussão, que vocês percebessem no fórum que aquela discussão está lhe ajudando a construir outros sentidos e significados daquele conteúdo, que está ampliando o seu conhecimento, que vocês estivessem nesse estado ao ler um texto, ao responder um trabalho, uma atividade, etc. Então, os atributos do indivíduo diz respeito à autoestima dele, como ele administra o tempo, como ele controla o tempo, com a capacidade dele de focalizar e não dispersar em outras atividades, quando ele está, senta para estudar, são esses atributos que vão variando durante o curso, porque à medida que nós vamos aprendendo e nos motivando, nós também vamos olhando para esse curso de uma forma diferenciada. Muito bem, então retomando, eu estava falando sobre os atributos do indivíduo, e aí nós temos principalmente nos ambientes virtuais, as formas de interação e participação. Como o aluno participa, ele tem prazos a cumprir, ele tem fóruns de autoapresentação, também ele tem um fórum temático, ele tem uma atividade para fazer em grupo, que pode ser no fórum ou numa rede social. O como ele cumpre, acompanha o curso, também vai designar o nível dele de persistência e evasão. Muitos alunos que perdem partes importantes da disciplina, nós sabemos que temos os estudos que já mostram os tipos de aluno online, nós temos alunos que são classificados como acelerados, que entram muito motivados, fazendo tudo, participando a cada minuto de fórum e chega do meio para o final do curso e ele começa a desaparecer. Nós temos alunos que vão, esses desaceleram, nós temos alunos que vão acelerar, que no meio do curso parece que ele acorda de um sono profundo e fala, opa, tem uma disciplina aqui. Ele começa a estudar, ele quer ver tudo, mas ele já perdeu parte, ele tem dificuldade de compreender e ele tenta acompanhar até o final do curso. Temos alunos regulares que acompanham toda semana, entram, leem suas atividades, leem as mensagens, leiam as mensagens dos próprios colegas que estão no fórum. São alunos que buscam sempre estar conectados as ideias, as atividades para não perder o eixo, a centralidade do seu processo de aprendizagem. Então, em termos de interação e participação no AVA, no ambiente virtual, nós temos uma série aí de funções, de tarefas, de atribuições que vão designar também a permanência e a evasão. Tem questões que são da gestão do curso, tudo que diz respeito à gestão do curso é como o curso está organizado, o currículo, as atividades práticas que são propostas, as atividades teóricas, a organização, o projeto político pedagógico do curso tem elementos fundamentais que podem também trabalhar para minimizar a evasão e aumentar a persistência do nosso aluno. E temos também fatores da gestão acadêmica, universitária, ou seja, as políticas de internalização, as bolsas de permanência para os alunos da educação à distância também, as bolsas de monitoria, todos esses são recursos e estratégias que a universidade enquanto um sistema que tem uma sua cultura, suas práticas, seu regimento, pode oferecer para os alunos para provocar a manutenção e a persistência no curso. Esses elementos no estudo que eu fiz, eles estão organizados dessa forma, situação sociodemográfica, nós estudamos sexo, idade, cidadania, como eu falei, não são elementos que apresentam grande importância em termos de habilidades e experiências anteriores, são várias as habilidades que vão desde ter domínio já de um idioma, até que nível estudou, já tem um curso superior, fez só ensino médio, fez ensino médio regular, fez ensino médio supletivo, tudo isso vai ter interferência na forma, na integração social e acadêmica deste aluno. Em termos de atributos do estudante, nós vimos as competências e habilidades, algumas habilidades sociais e outras habilidades concretas, por exemplo, competências e habilidades como isso, ter autoconfiança, saber usar o computador, perceber a utilidade e facilidade das tecnologias, esse item, gestão do tempo e gestão do estudo, é colocado pelo teórico Holder, como um elemento muito significativo para a persistência, os alunos que sabem gestionar o tempo que ele tem de estudo. Aqui entram outros elementos, como eu já citei, autonomia, o locus de controle acadêmico, o fluir, que é o flow, o nível de motivação, o nível de persistência como habilidades sociais. Em situações concretas do ambiente, nós temos desde o apoio da família, circunstâncias da vida, o apoio no trabalho, as horas que eu trabalho, tudo isso são fatores que me levam a persistir ou evadir. E aqui, como eu estava falando, interação, participação, vai gerar um nível de desempenho, e aí anuava. Como é a qualidade da minha participação, qual é a qualidade do feedback que o tutor me dá, o feedback é imediato, sabemos que quando o tutor interage mais ativamente, em 24, 48 horas, ele está ativo respondendo no fórum, isso também é um elemento de persistência do aluno. ter a resposta à sua dúvida e ver a discussão que ele está propondo, sendo também ampliada nessa comunidade virtual. Muito bem, aqui um conjunto, estudando, fazendo o levantamento desses estudos, tudo o que está disponível para vocês no AVA, visitar as páginas de conteúdo, ler as discussões, o tempo de resposta do aluno é um indicador do compromisso dele, respostas às mensagens, tantos alunos, eu sempre posto mensagem para os alunos, uma parte me responde, outra parte não, alguns dizem obrigado, outros não dizem nada, criação de posts, as atividades que são realizadas, submissão de projeto, aqui o conjunto de atividades que tem no AVA, na gestão do curso, como eu falei, o projeto, a qualidade do projeto pedagógico, é a qualidade da participação do professor e do coordenador de curso. Em termos de gestão universitária, é muito importante considerarmos a universidade que dispõe de uma boa infraestrutura tecnológica para apoiar os alunos e pensarmos sempre em projetos de institucionalização, de políticas, de formação de tutores presidenciais, da formação docente para cada vez mais qualificar o processo. Nós tivemos, vamos chegando ao fim, nós tivemos uma atividade com vocês na qual foi solicitado que vocês assistissem um vídeo sobre a formação dos castelos ou castel na região de Andaluzia, na Espanha. E quando vocês fizeram essa atividade, assistiram o vídeo, vocês viram três elementos importantes para a formação de um castelo. O trabalho em equipe, o esforço, a perseverança e o espírito de auto-superação. Eu entendo que para um aluno que quer, pretende concluir o seu estudo, esse para mim é a base, esse é o tripé. O trabalho em equipe, apostem na comunidade de aprendizagem que vocês fazem parte, não suprimam o esforço. Fazer um curso superior, estar em uma universidade, é estar em um local muito privilegiado de desconstrução de algumas práticas e construções de outras práticas. De revolução, gente, da forma de pensar e ver o mundo. Isso nunca que vai ser um trabalho fácil e pouco árduo. Isso sempre vai exigir muito de vocês. Imprimam o esforço, coloquem energia nisso, porque sempre vale a pena. É muito gratificante aprender, crescer, mudar, né? Pensem nisso. E o espírito de autossuperação junto com o esforço. Para mim, esses três elementos são os pilares da permanência. Eu diria, com isso tudo, para a gente fechar, o ato de evadir, para mim, é o resultado de um efeito cumulativo de tratos e maus tratos no sistema educativo que a gente vai recuperando a cada ano. Para mim, evadir é quando nós suprimimos o esforço. Tá? O ato de persistir é diferente. É a sensação de que, apesar de tudo, vale a pena. Porque a cada dia sou melhor, percebo, sinto e apuro o meu desenvolvimento intelectual, social, interpessoal e tenho maior segurança. Para mim, persistir é autossuperação. É manter o esforço. Tá? E é um ato, a persistência, que eu renovo a cada dia que eu acordo. A cada dia que eu desperto, eu penso, vou persistir. E não é só nos estudos na universidade. É no trabalho, são nas relações sociais, às vezes na relação marital. O quanto que nós temos que persistir para vencer todas as rugas e as dificuldades que nós temos no dia a dia. A equipe docente tem um papel fantástico, né? Na interação com vocês. Os tutores também. Eu digo que a cada dia que o professor posta uma mensagem de entusiasmo, que o tutor fala com o aluno, que agrega, que valoriza o trabalho, reconhece o esforço intelectual do aluno. E são como gotas de um elixir. É como se a persistência pudesse ser dada em gotas. E essas gotas são o estímulo, a motivação, o reconhecimento, a valorização. Isso é um trabalho de equipe docente. Mas não só a equipe docente, a equipe acadêmica também. Todos podem ajudar. Aquela secretária de curso que atendeu você quando tinha dúvida, bem, você ligou, você não sabia do prazo, você não estava entendendo como é que é o sistema de marcação de presença, e ela foi e te explicou. E, finalmente, você entendeu que tem que estar presente mesmo no encontro presencial. Não esqueçam que o encontro presencial começa hoje, e vai até semana que vem. E isso te traz outra luz. Toda a equipe tem um papel fundamental. E vocês, gente, tem o papel do autoinvestimento, planejem os estudos, procurem estar presente na virtualidade, procurem entender a relevância desse curso para o seu desenvolvimento psicológico, profissional, busque estar em sintonia com a sua família, com seus colegas, com seu grupo social, mas não perca o vínculo com as suas atividades. Aproxime essas coisas, não deixa que o seu lado social prevaleça sobre o lado acadêmico, busque o equilíbrio desses dois elementos. Aqui tem um pouco do referencial teórico, essas transparências estarão disponíveis no ambiente de vocês. E, no mais, o meu muito obrigada, espero que tenha sido uma discussão que os ajude a pensar sobre o que é estar num curso à distância, quais são as dificuldades, quais são os desafios e as condições adversas que eu tenho, e como, quais são os recursos, quais são as ferramentas que você tem e que não está lançando mal, mas que você tem como potencial, sim. Busque essas ferramentas, enfrente as dificuldades e seja muito bem sucedido. Para daqui a quatro anos a gente estar lá aplaudindo vocês na diplomação. Uma boa tarde, uma boa noite, muito obrigada.